Está começando para todo o Leste de Minas, aumenta a trilha, Gabigol! Balança Leste de Minas, balança Nordeste, está no ar o programa líder de audiência, o balanço geral para todo o Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitionha, Vale do Mocuri e a região da Zona da Mata Mineira, quase 200 cidades de área de cobertura da nossa querida, genuína Mãe TV Leste. Está começando hoje segunda-feira, primeiro dia da semana, começando a semana com muita animação, o balanço geral segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Bom dia, família! Bom dia a todos que estão ligados no balanço geral, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que está aí na rua, passando em alguma loja e o televisor está ligadinho no balanço geral. Segunda-feira, eu, Saulo Bernardo, estou aqui com todos vocês, transmitindo as principais informações, vou transmitir os principais fatos que aconteceram nesse fim de semana e na manhã de segunda-feira. Bom dia, seu Lamonier, bom dia, Gustavo Paim, David Stefano, Ramonzinho Mariana, Vitor Gleice, bom dia, Gabigol, bom dia, Val Berneri, Leonardo Porto, Camila Orial, Felipe Ribeiro, David Stefano, o profetinha do balanço geral, o profetinha do balanço geral. Suas profecias chegam atrasadas, David Stefano, choveu hoje, David Stefano, choveu hoje, David Stefano, profetinha. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023, o balanço geral já está no ar com imagens para você ao vivo da nossa câmera posicionada aqui na sede da emissora no bairro Vila Rica. Olha só, gente, o pico da Vituruna, o topo do pico da Vituruna coberto, o pico coberto, né? O pico coberto com as nuvens, mostrando para você a região ali do bairro Vila Isa, Vila Isa, Parque Vituruna, Elva Mar e um pedaço ali também lá no canto, lá no canto, onde começa o São Raimundo, né? Coladinho ali na Vila Isa, a ponte do São Raimundo, perímetro urbano da BR-116, aqui embaixo o bairro Jardim Alice, pegando uma parte também do bairro Vila Rica, aqui em Governador Valadares, temperatura pode chegar a 30 graus, umidade relativa do ar variando entre 35% e 97%, o balanço geral vem para mim, já está no ar, estamos começando hoje, hoje o balanço geral tem muita notícia, tem muita informação, muito entretenimento e o balaio está cheio, o balaio está cheio!